O Jornal Hoje começa com a cobertura da morte de um dos maiores comunicadores do Brasil, o apresentador Gugu Liberato. Gugu tinha 60 anos e morreu depois de um acidente na casa dele no estado americano da Flórida. A morte do apresentador foi confirmada ontem à noite. Ele ficou dois dias internado num hospital no centro de Orlando. Nós vamos ao vivo para lá agora falar com o nosso correspondente Felipe Santana. Felipe, já se tem informação de quando o corpo de Gugu vai ser trazido para o Brasil? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. A gente está aqui na frente do hospital, onde, nesse momento, os médicos fazem os procedimentos para a doação dos órgãos do apresentador Gugu. Era um desejo dele que seus órgãos fossem doados e a família atendeu. A equipe médica americana informa que até 50 pessoas podem se beneficiar dos órgãos do apresentador. E aí, só depois desses procedimentos, é que vai ser emitido um atestado de óbito. E aí começa um outro processo, o de repatriação do corpo do apresentador. É um processo que pode demorar de quatro a cinco dias. A gente conversou com a assessoria de imprensa do apresentador. Eles falaram que talvez na quarta ou na quinta-feira, mais provavelmente na quinta-feira, o corpo dele será trasladado para o Brasil. Assim que souberam do acidente, familiares do apresentador vieram do Brasil, aqui para a Flórida, vieram direto para o hospital. Vieram para cá a mãe do apresentador, vieram também os irmãos do apresentador. Ele também estava acompanhado da sua companheira e dos seus filhos. E na hora que informaram o falecimento do apresentador, a família escreveu uma carta. Eu vou ler o finalzinho. Gugu sempre refletiu sobre os verdadeiros valores da vida e o quão frágil ela se revela. Sua partida nos deixa sem chão, mas reforça nossa certeza de que ele viveu plenamente. Fica a saudade, ficam as lembranças, que são muitas, e a certeza que Deus recebe agora um filho querido. E o céu ganha uma estrela que emana luz e paz. A gente vai ver agora, na reportagem do correspondente Tiago Eltz, mais informações sobre o incidente e a internação do Gugu. Gugu vivia boa parte do tempo na Flórida com os filhos João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15 anos. Além da companheira Rose Miriam de Mateu. A casa da família fica em Windermere, cerca de 30 quilômetros de Orlando. Eles tinham mudado para cá há quatro meses. Antes, moravam em Celebration. Ao todo, a família já estava nessa região da Flórida, onde os filhos de Gugu estudam há três anos. Por causa do trabalho, Gugu viajava frequentemente a São Paulo. Na quarta-feira, o apresentador voltou à Flórida depois de uma viagem à Ásia. De folga em casa, nesse condomínio, Gugu foi fazer um reparo no ar-condicionado que fica no sótão. Por acidente, ele caiu de uma altura de quatro metros e bateu a cabeça, o que provocou uma fratura na têmpora direita. Os filhos e a companheira dele estavam em casa. João Augusto chamou o resgate, que chegou rapidamente. Gugu foi trazido para cá, para esse hospital, no centro de Orlando. O primeiro exame a ser feito foi uma tomografia, onde os médicos perceberam a gravidade da hemorragia e também que havia muito pouco a ser feito. Gugu chegou com nível de consciência 3 na escala Glasgow, que vai até 15. Os médicos optaram, então, por não fazer nenhuma intervenção, por não fazer uma cirurgia. Na sexta-feira, a família trouxe às pressas para cá o neurocirurgião brasileiro Guilherme Lipsky. Ele participou, junto com a equipe de médicos americanos, dos últimos exames. E eles concluíram que o quadro era irreversível. A morte de Gugu foi confirmada ontem, às 9h06 da noite, horário de Brasília, pela assessoria de imprensa do apresentador, com uma nota assinada pela família. Em quase cinco décadas de carreira, Gugu Liberato revelou artistas, deu oportunidade a novos cantores e músicos e se tornou um amigo querido de todos. Apresentadores e profissionais de várias emissoras deram depoimentos emocionantes e lamentaram a morte de um dos maiores comunicadores do Brasil. Gugu Liberato Gugu Liberato enxergou o talento de artistas que ainda estavam começando. A primeira vez, em 1991, quando eu ainda não era conhecida, eu pedi a produção dele para me apresentar com o swing da cor. E eles me deram a chance. E Gugu adorou o meu trabalho e, a partir dali, me convidou para todos os programas. E eu fiquei com essa relação de amizade, de carinho, né? De tentar agradecer sempre pela oportunidade que ele me deu lá no começo da vida. O Gugu participou muito da minha vida profissional, como cantora no começo, me recebendo com muito carinho sempre. Ele faz parte da história da TV, faz parte da história dos programas de auditório. Acho que todos nós, apresentadores, hoje sentimos muito. Eu tenho muita, muita honra de poder dizer que a história musical de Zezé de Camargo e Luciano tem o Gugu contribuindo. É muito sentimento que eu falo aqui desse cara, esse cara que já está fazendo falta em nossas vidas. O cantor Leonardo escreveu numa rede social. Obrigado por tudo que fez por mim e meu irmão Leandro. Meu coração hoje chora por você. Espero que vocês de casa hoje, vocês de nosso auditório... O próprio Gugu, quando começou a carreira artística, ficou marcado na vida de quem já estava lá. Hoje nós perdemos um irmão, um filho. E um dos maiores orgulhos que eu tinha da minha vida e continuo tendo, é que ele sempre lembrava... O Gugu é o meu padrinho. E aí eu perdi o meu afilhado. Os palcos onde Gugu pisou fazem parte da história da cultura popular brasileira. A cantora Fafá de Belém escreveu numa rede social. Tantas vezes estivemos juntos nos seus programas, recebi tantas homenagens no seu palco... E sou muito, muito grata por tudo que você fez por mim e pela minha carreira. O apresentador Ratinho também falou da importância do Gugu. Nosso palco vai ficar vazio porque você sempre fez parte da história da televisão dentro da casa da família brasileira. Quem conviveu com ele no mundo artístico sentiu demais a notícia. Rony Von, colega de profissão, conta que a amizade deles não tinha nada a ver com o trabalho. A minha ligação com ele era uma coisa de amor entre duas pessoas. Nunca tivemos nenhuma ligação comercial ou profissional. Ah, era um humano de primeiríssima grandeza. Nunca conheci alguém tão dadivoso. Nas redes sociais, o SBT, onde Gugu se tornou conhecido e trabalhou por quase 30 anos, escreveu. O SBT se solidariza com a família do nosso querido Gugu Liberato e deseja que Deus conforte seus corações. A Record, onde ele trabalhava atualmente, divulgou uma nota em que afirma. A Record TV teve a honra de contar com o talento de Gugu Liberato na sua programação ao longo de 10 anos. Na tela da emissora, ele levou ao público diversão, humor, grandes entrevistas e muita emoção. Profissional versátil, transitou em diversos gêneros com uma desenvoltura ímpar, realmente única na televisão brasileira. Expressamos nossas condolências aos familiares, amigos e admiradores do trabalho deste profissional que ajudou a escrever a história da televisão brasileira. A Globo postou esta mensagem, com o nosso carinho aos amigos e à família de Gugu, um talento que vai deixar saudades nos apaixonados pela televisão. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a morte de Gugu durante uma cerimônia militar hoje de manhã no Rio. Sempre alegre, esbanjava alegria e informação. Que Deus acolhe a sua alma e conforte sua família, amigos e fãs. A nossa Brigada de Infantaria paraquedista, as nossas Forças Armadas e a Presidência da República, em reconhecimento a esse profissional, pai patriota, homenageia o Gugu Liberato. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, escreveu numa rede social. Triste a notícia da morte tão precoce do apresentador Gugu Liberato, um profissional que desenvolveu com grande talento a comunicação na televisão e era muito admirado pelas famílias brasileiras. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, postou. Um homem carismático, talentoso e que sempre fez questão de enaltecer a arte brasileira. Manifesto minhas condolências à família de Antônio Augusto de Moraes Liberato, o Gugu. Gugu Liberato ficou muito conhecido como apresentador de programas de auditório, mas fez mais do que isso. Gugu é reconhecido porque entende do ofício como o grande comunicador que foi. Gugu foi um cara que escreveu capítulos importantes da televisão brasileira. Um homem que sabia se comunicar, um homem que enxergava na televisão uma ferramenta poderosa para entreter as massas, para divertir, para emocionar. Acho que vai deixar muita saudade, muita mesmo. O Brasil perdeu um dos grandes comunicadores de todos os tempos e que sempre fez muita questão de ter como princípio básico a alegria nos seus programas de auditório. Criando quadros, criando games, sempre participando ativamente da criação de tudo. Ver esse moleque ainda, tão cheio de vida, um dos melhores comunicadores do Brasil, partir tão inesperadamente. Então, o que eu posso deixar aqui é o consolo para a família, para os filhos e para a gente, que é amigo dele, que admira e que está vendo ele ir embora tão inesperadamente. É uma tristeza muito grande a perda de Gugu Liberato para o Brasil e para o mundo. O Gugu, por exemplo, trabalha junto. Eu sei que estamos de passagem aqui dessa vida, mas ele vai engrossar o elenco lá de cima. Foram 46 anos trabalhando na televisão, mas não só. Além de apresentador de sucesso de muitos programas de auditório, Gugu também foi ator de cinema. É um momento de muita, de intensos sentimentos hoje em nosso programa. Antônio Augusto Moraes Liberato nasceu em São Paulo, filho de pais portugueses que moravam no bairro da Lapa. Começou a trabalhar ainda adolescente e já se destacava pela criatividade, que o levaria a fazer história na televisão brasileira. Popular, comunicativo e extremamente carismático, Gugu comandou diversos programas de auditório de sucesso, que tiveram muita audiência. Entre eles, Viva a Noite. Cidade contra cidade. E a cidade de Rio Claro. Passa ou repassa. Qual é a capital do estado do Piauí? Terezinha. Certa resposta, Terezinha. Corrida maluca. Sabadão sertanejo. TV animal. E o domingo legal. É o nosso domingo! Ao longo de mais de 30 anos, a carreira de Gugu Liberato foi construída com talento, mas também com muita determinação. Apaixonado por televisão e fã de Silvio Santos desde muito jovem, ele conseguiu, aos 13 anos, entregar uma carta ao apresentador. Um ano depois, já era assistente de produção de um programa que o ídolo apresentava na época na TV Globo. Mais tarde, já apresentador e empresário de sucesso, Gugu ainda encontrou tempo para estudar jornalismo. Entre os muitos prêmios ao longo da carreira, um disco de ouro, 11 estatuetas do troféu Imprensa e o troféu Internet, em 2005. Em 1987, Gugu assinou o contrato com a Rede Globo. Mas Silvio Santos foi pessoalmente conversar com o jornalista Roberto Marinho e conseguiu a liberação do apresentador. É que Silvio ia passar por uma cirurgia delicada e precisava de Gugu para assumir boa parte da programação de domingo no SBT. Lá, Gugu continuou à frente das atrações das noites de sábado e conquistou mais espaço aos domingos. Ele esteve à frente de quadros famosos, conhecidos em todo o país, como o táxi... E a banheira do Gugu... Também atuou no cinema ao lado de Xuxa... Nanda, vai ficar com a casa. Eu deciso o negócio. Eu posso te convidar para um momento especial, mágico? Claro que pode. Angélica... Hoje é o nosso primeiro dia de aula. Eu espero que vocês tenham o ano que mereçam. E dos Trapalhões... É apaixonante fazer cinema. Porém, torna-se mais apaixonante a partir do momento em que a gente faz cinema com o Didi, o Dedé, o Moçul e o Zacarias. Em 2003, Gugu Liberato participou de uma campanha para ajudar os brasileiros mais pobres. Em conjunto com o Faustão, eles interagiram no ar. Nós apresentamos o Augusto Liberato, Gugu, diretamente do seu domingo legal, metendo a cara no domingão com a sua galera. Alô, Gugu! Oi, Faustão! Grande Faustão! Fala aí, tudo bem? Em 2009, Gugu Liberato trocou o SBT pela TV Record, onde atualmente apresentava reality show. Falei para vocês que hoje vai ser difícil. A simpatia que esbanjava na tela era a mesma fora da televisão. Após a saída do SBT, manteve uma forte ligação com seu ídolo maior, Silvio Santos. Além de muitos outros amigos e uma legião de fãs, Gugu deixa a companheira Rose Miriam e os três filhos do casal. João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a morte do apóstolo Gugu Liberato. Gugu Liberato, que foi confirmada ontem à noite. Como a gente já falou, Gugu tinha 60 anos e sofreu um acidente na casa dele na Flórida, lá nos Estados Unidos. Ele sofreu uma queda de uma altura de 4 metros. Gugu tinha sido socorrido e levado para um hospital no centro de Orlando. A gente volta a conversar com o correspondente Felipe Santana, que está lá justamente nesse hospital. E tem outras informações para a gente. Felipe, a gente já tem alguma informação sobre o velório do apresentador? Oi, Marcelo. Sim, a assessoria de imprensa do apresentador acabou de confirmar que o velório vai acontecer na Assembleia Legislativa de São Paulo e que vai ser um velório aberto para que os fãs tenham uma última oportunidade de se despedir do apresentador. Também confirmaram que depois o corpo de Gugu será sepultado no jazigo da família, no cemitério do Morumbi, em São Paulo. Os parentes de Gugu, assim que souberam da notícia do acidente, vieram aqui para o hospital em Orlando, na Flórida, onde o Gugu estava sendo atendido. Logo que souberam e confirmaram a morte do apresentador, eles rezaram aqui no hospital e foram para a casa do Gugu, que fica não muito longe daqui. Lá eles estão trabalhando nos papéis da repatriação do corpo do apresentador. Essa é uma papelada que pode demorar algum tempo para que o processo seja concluído. Enquanto isso, os médicos trabalham nos procedimentos para a doação dos órgãos do apresentador. Ele decidiu doar todos os seus órgãos. A equipe médica aqui informa que até 50 pessoas podem ser beneficiadas por esses órgãos. Então, quando todos esses processos forem concluídos, o corpo de Gugu pode ser trasladado para o Brasil. A família acredita que isso deve acontecer na quarta ou na quinta-feira. E aí ele pode ser velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Marcelo. Obrigado, Felipe. Um abraço e bom trabalho para você por aí. Fica a nossa solidariedade à família, aos amigos e aos fãs de Gugu. O Jornal Hoje termina aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional. Fique a nossa solidariedade à família e aos fãs de Waltz-Roceluge. O Jornal Nacional. Obrigado.